O painel reúne dados do DataSus de 2017 a 2023 referentes à violência contra a mulher, contra a mulher gestante, contra a mulher pessoa com deficiência, violência por orientação sexual e também dados sobre agressão e sobre o autor do ato violento em todo o país. As informações permitem que as políticas públicas sejam pensadas de maneira mais eficaz. Ele traz dados que a gente consegue fazer o mapeamento do Brasil inteiro e a gente consegue entregar para a sociedade capixaba, para a academia, subsídios necessários para a construção de política pública, porque com os números, com a localidade desses casos, com a forma da agressão de como ela é, com as notificações, a gente consegue produzir materiais necessários para o enfrentamento à violência e também a prevenção da violência. As informações estão disponíveis para toda a população de forma clara e acessível. A gente precisa que as pessoas acessem esse observatório para você ver o perfil. A violência no Espírito Santo contra as mulheres é crescente e os dados e os gráficos mostram isso. E a gente pode produzir materiais de prevenção. A gente não pode esperar a agressão física acontecer, como no painel mostra, que é o maior número de agressão física, porque a porta de entrada é os hospitais, as unidades de saúde, o CRAS, a delegacia. Então, a gente consegue ter acesso àquela mulher que foi agredida fisicamente. Mas, muitas vezes, a agressão psicológica, a moral, a patrimonial é só quando a mulher denuncia. E a gente precisa que amplie a denúncia dessas violências para que a gente construa a política de prevenção. O Espírito Santo tem atualmente várias políticas públicas para ajudar e acolher as mulheres vítimas de violências. Hoje nós temos 10 equipamentos de acolhimento a mulheres vítimas de violência, que são os Centros de Núcleos Margaridas. Nós temos os CRAS, os CREAS, dentro dos OPMs, trabalhando para isso, para acolher essa mulher vítima de violência. E o principal que nós enfrentamos em todas as formas de violência, desde o assédio, desde a violência psicológica, é acreditar na vítima. Nós precisamos acreditar nas mulheres. Isso não é o Espírito Santo, é a sociedade brasileira. As mulheres precisam acreditar nas nossas instituições e denunciar. O Observatório Mulheres foi desenvolvido em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves. Pela primeira vez na história do Espírito Santo, a gente conta com uma pasta exclusiva para tratar das pautas das mulheres, foi criado o programa Mulher Viver Mais. Dentro desse programa foi desenvolvido esse painel, que traz toda a transparência, análise de padrões, tendências das violências contra as mulheres. É muito triste essa estatística, mas a gente tem que diagnosticar o problema para buscar alternativas para reduzir esses índices de violência contra as mulheres. Pelos dados, é possível traçar o perfil dos agressores, que geralmente segue um padrão de violência contra as mulheres. Chama muita atenção que, tanto aqui no Espírito Santo quanto no Brasil, o principal perfil do agressor da violência contra a mulher, ele segue um padrão. Geralmente começa com a violência moral, uma violência psicológica, depois uma violência física, uma lesão corporal grave. Aí chegando nos casos tristes, de tentativa de homicídio, homicídio e feminicídio. É importante a gente romper esse ciclo de violência. O padrão desses agressores, eles cometem essas violências, mais de 75% dos casos, na residência da própria vítima. O padrão dos agressores, eles cometem essa violência contra as mulheres.